E ter um quarteto assim, como que é isso, para o pessoal entender? Por exemplo, é o quarteto Carlos Gomes, mas quem paga o quarteto? Infelizmente, ninguém. Isso, então, como que funciona isso? Não, a gente tem projetos e as pessoas chamam para tocar, ou num festival, ou um concerto, uma série. E aí contratam vocês. É, às vezes eles têm um programa que eles querem, às vezes eles deixam a gente escolher, ou então, olha, a gente queria tocar essa peça, o resto vocês escolhem, e a gente vê o que eles vão montar. Porque hoje no Brasil tem o quarteto de São Paulo, só que é um... Fixo, tem o quarteto de São Paulo. Que é um quarteto remunerado, porque eles são, né? Ah, sim, não, que tem salários, só tem dois quartetos. Que é o de São Paulo. O da cidade de São Paulo e o da UF, da Orquestra Nacional, da Universidade Federal Fluminense. Também tem. É, eles são funcionários do quarteto, um quarteto que existe há também 40 anos, e eles têm um primeiro violino muito bom, o Tomás, Tomás Soares, um amigo meu. Ah, fiz festival com ele. Você fez? Fiz festival com o Tomás? Nossa, figurasse. Cara, ele toca bem, viu? Gente, muito bom. Tomás toca bem. Muito bom. E é o primeiro violino do quarteto. E aí eles têm esse emprego maravilhoso, né? De ser remunerado. Que é o sonho. É o sonho. Só eles. Um quarteto ensaiando e sendo... Se o nosso quarteto, se fosse depender disso para viver, a gente estava na rua. Porque é um negócio aqui, outro ali. Não existe muito essa... E aí vocês fazem projetos, né? E isso, tem um CD para fazer, uma coisa. E a gente agora, por exemplo, fizemos, duas semanas atrás, a integral de Mendelssohn no Rio, um projeto que tinha lá na sala de Cerno Menezes. Então foi uma delícia, porque a sala é maravilhosa, de acústica fantástica. E aí tocamos dez obras de Mendelssohn em quatro concertos. Só para gravação? Não, não. Foi transmitido ao vivo. Ah, tá. Mas... E aí, basicamente, quarenta movimentos. Muita coisa. Tocamos octeto, quinteto, dois quintetos e seis quartetos. Sete quartetos, que eu tenho as quatro peças. Um projeto gigantesco. E aí, basicamente, que eu tenho as quatro peças, um projeto gigantesco, 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 um projeto gig